E agora boas pessoal e cá estamos nós para o primeiro jogo da temporada na Liga Ou seja, começou agora, vai ser agora o primeiro jogo do campeonato Vamos jogar aqui contra o CSC Futebol Clube Ele vem de duas derrotas, nós vemos já de quatro vitórias e um empate Vamos tentar ver aqui as táticas, como podem ver ele vai jogar em 4-4-1-1 Nós vamos jogar em 4-3-1-2, aproveitar o facto de ele não ter defesa médio centro Vamos lá ver o que é que ele diz aqui, boas de vídeo Diz o Leandro, espetáculo, mostra o chat Beleza, toda a gente cá, a confederação toda online, espetacular Portanto, vamos lá ver se conseguimos aqui Beleza Vamos lá ver se conseguimos aqui a primeira vitória no campeonato Empatámos aqui ainda há pouco para a Superliga Vou-vos mostrar aqui Com o Tononem United A equipa não teve muito bem, falhou muitos passos Aqui diz, perdemos muitas oportunidades devido a passos errados O empate era esperado Mas nós começamos bem Tantei os 63 a marcar e os 86, muito perto do final O Rocky a fazer a igualdade Como podem ver, ele teve menos post-bola, nós tivemos pouca eficácia Assim que remate-se à Beleza, ele fez 6, fizemos 3 defesas Portanto, acho que é um resultado até aceitável para nós Em relação aqui à Superliga Continuamos em primeiro, empatado com o segundo Vamos ver se conseguimos aqui Em princípio, a qualificação estará garantida Mas não está nada ainda decidido Isto é tudo em princípio Em relação aqui ao campeonato Vamos lá tentar ver aqui E eu vou carregar talvez um pouco nele E nós estamos aqui com uma tática que eu poderei sempre fazer isto assim 3-1, 3-1 Ok? Mas de início vou colocar assim A ver se a equipa consegue marcar a diferença Se ele tem mais um jogador no meio campo Nós vamos ter dificuldade Eu deveria talvez estar a jogar na marcação homem-homem E talvez é o que nós devemos fazer já de início O que é que vocês dizem? Vamos lá analisar aqui 4-4 Ok Talvez nós devemos fazer isso O que é que ele diz aqui? Duro Vamos ver aqui A zona O estilo de uma marcação homem-homem Melhora a prestação defensiva Mas é muito mais cansativo para os jogadores Por isso mesmo nós não vamos fazer isso de início Vamos jogar com a mentalidade da equipa Atacante Preferência de passo pelo corredor central Já que ele não tem defesa médio-centro Estilo de passo misto Forçar contra-ataques desligado Estilo de pressão baixa Estilo de corte duro Estilo de marcação à zona E linha de impedimento ligada Ou seja, linha de fora de jogo ligada Rodrigo e Gui jogam logo depois do LUI Vamos lá ver aqui Quem é que vai jogar a seguir Vamos ver se conseguimos aqui uma vitória ou não Vou forçar um pouco Eu não deveria estar a jogar Porque eu tive a via equipa dele E tem jogador já com alguma idade Portanto muito experientes A jogar E aqui a internet continua a estar uma porcaria Como pode haver custa a carregar Carregou agora Quem é que vai jogar aqui? Está tanta gente que eu não sei quem é o Gui Não estou a ver Ok Vamos lá ver aqui Muita gente a jogar Está a jogar aqui o Benfica Já com o Francisco Estão sempre a trocar de nome das equipas E chega um ponto que eu já não sei quem é quem Portanto aqui o Benfica Quem é que será este Benfica? Vamos lá ver É aqui o Flávio Ramos Vamos dar apoio aqui ao Flávio Vamos lá dar apoio aqui a mais um jogador ou dois Começámos bem a temporada a dar goleadas Mas parece que a nossa equipa agora Começa a ir-se abaixo Vamos dar aqui apoio também ao Francisco Vamos lá ver aqui Francisco Barriga Vamos lá ver o que é que ainda não demos apoio A internet está muito, muito, muito fraquinha hoje Não sei o que é que se passa Ela aqui já não é muito grande coisa E estão a jogar assim Pior ainda Está a jogar também o Partizantes Vamos dar apoio aqui ao Partizantes Vamos lá, vamos lá, vamos lá O Márcio Pum E vamos lá tentar aqui Ver se ainda conseguimos ver a equipa do adversário Ele é mais fraco Mas tem muita experiência Porquê? Porque tem jogadores com alguma idade E jogadores mais velhos Falham menos Dão menos erros Como pode ver é tudo jogadores de idade Tanto com especialidade Portanto vai ser difícil o jogo Estou a arriscar muito a jogar o ataque Deveria estar a jogar em 3-1 3 no meio campo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Exatamente 2-1 Vamos ver Durante o jogo pode ser que eu consiga Que eu mantenha a calma E consiga então fazer aqui uma alteração Porque eu queria aproveitar o facto De ele não ter defesa médio-centro Como vocês podem ver Aqui onde está a bolinha branca Ele não tem defesa médio-centro E nós que eu quero atacar por aí Ou seja Devia estar a jogar com marcação homem-homem Para um dos defesas centrais Marcar o avançado médio-centro dele Estou a subestimar um pouco o adversário Porquê? Porque ele é mais fraco Não o deveria fazer Já noutras alturas Fui surpreendido assim Relacionar o campeonato O campeonato tem jogadores Que eu acho que nunca vi É a primeira vez Não me recordo aqui O nome de nenhum jogador Portanto é tudo jogadores novos Não sei se jogam bem Ainda não tive a oportunidade De ver se algum foi um campeão Se não Vamos ver Vamos ver Começou aqui com vitórias Ainda é o primeiro jogo da temporada E começa o nosso jogo Já o Patton marcou Do Robin marcou dois golos Portanto vamos baixar aqui um pouco o som Vou talvez começar aqui com mais poste de bola Ver se conseguimos O que é que ele diz Aquela bola tem de ser nossa Vamos jogar para manter a poste de bola Ou seja Contradia um pouco o facto De nós estamos a jogar ao ataque Ele aqui quer controlar o jogo Vamos ver se ao controlar o jogo Conseguimos efetuar passos Com mais eficácia Portanto vamos lá ver aqui Vai começar quase o jogo Vamos aumentar isto aqui para cima E começamos já aqui a carregar ali na bolinha Todos os segundos são importantes Já está Como é que vai dar Como é que vai dar Mais poste de bola da nossa parte Vamos ver se isso dá golos Lá vai o 3 Abnoir Grande saída do Artavia Grande corte já do Artavia Começa a jogar muito bem O guarda-redes do adversário Já fez uma grande defesa Uma grande saída Aliás O que é que ele diz aqui Vou assistir todos Vamos lá ver Vamos com eficácia Vamos com calma Lá vai o adversário 5 minutos A equipa começa a jogar bem Mas a meio do jogo Começa a tremer Lá vai o Wilson Faz um passo Comprido Falha o passo Bari passa para Almeida Almeida passa a Abnoir Golo Abnoir a marcar Consistência do mágico Almeida 1-0 aos 9 minutos Vamos com calma Ainda falta muito tempo Precisamos de mais um golo ou dois Para ficar tranquilos Golo Diz o Leandro Espetacular Aqui Abnoir Marca o golo E perde nota Incrível Lá vai um passo rastadinho Aqui para quem? Para Bari Bari faz um passo comprido Para o número 5 Perde a bola Vá lá Saudowsky O que é que se passa contigo? O Saudowsky não consegue Encontrar-se na equipa Marca alguns golos Derivado à qualidade dele Mas Falha muitos golos Já temos aqui o Leandro Diogo Gustavo Vítor Bruno Tomeco Henrique Diego Nuno Davido Vale E o Diogo Nunes A dar aquele suporte Muito importante Aqui o Abnoir Começa melhorou a nota Já está a 7.6 Shadowsky Continua a nódua Nossa defesa Continua aqui com dificuldades Vamos lá ver aqui O que é que se passa Ele já fez um remato também Incrível Vamos lá ver Se a equipa consegue Vamos fazer outra coisa E estamos com muita Posse de bola Ia pôr passos curtos Mas talvez não Passa Rasteiro aqui para Bari Bari Muito chamado ali Passa para Pierre Pierre tem o número 11 Cruz Não chegou a bola Vamos lá Estou a jogar pelo meio Porque é que a bola está a sair Pelas laterais Como é que está Mais Ok Vamos continuar aqui Com a posse de bola A ver se conseguimos Experimente os movimentos Atacantes no treino Vamos a isso Não deixe ninguém Passar pela defesa Vamos continuar Deixe os médios Controlar o jogo Vamos lá Lá vai o Shadowsky Vai tentar afetar o Shadowsky Finti Que grande saída Da Artavia mais uma vez Duas grandes saídas O guarda-redes O adversário está a jogar muito bem Vamos lá ver aqui O Almeida Está a jogar bem É o único O Almeida O Abnoir é o único Que estão-se a supercir Aqui na equipa O que é que ele diz aqui Devíamos parar de fazer Tantas faltas Os livros do adversário Parecem ser perigosos Ui Isto deixa-me nervoso Poderíamos fazer aqui falta Canto Pierre cruza Bola Aliviada muito tranquila ali Wilson aliviar a bola Bem para longe Vamos lá fazer outra coisa aqui Já que estamos a Vamos fazer pressão alta Já que estamos a castigar muito Vamos lá ver se não fazemos Nenhuma falta lá para a frente Ou seja Estamos com muito posse de bola Quer dizer que Eu vou tentar pressionar A defesa do adversário Para falhar os passos E pode ser que nós Consigamos roubar a bola E se ir rapidamente Para o contra-ataque Lá vai o Diez Passa para o Dalson Dalson levanta a cabeça Está-se a desmarcar O número 23 Apanhado o número 15 Fora de jogo Do Cunningham Bem jogada A nossa equipa Está assim bem Está a deixar o adversário Bem fora de jogo Vamos lá ver aqui Já temos mais o Thiago O Alexandre E o Adel E o Adel Não estou a gostar pessoal Vamos lá fazer aqui Uma outra coisa Vamos talvez aqui Fazer cortes duros Atacante Mistres Lá vai o ataque Acalmeida Passa para Abnoar Mais uma vez Chuta Golo Mais uma assistência Do Mágico Mais um golo Da Abnoar Abizar na equipa 2-0 Vamos lá Vamos lá Mais um golo Vamos escrever aqui Beleza Beleza Vamos lá O Mágico não marca Mas já está a dar aqui Umas assistências Portanto a equipa Está a jogar muito bem Vamos tentar ver aqui Como é que a equipa dele Está a jogar a Cruz Passa para quem Passa para Benco O Benco o que é que vai fazer Pode fazer uma desmarcação Não perde muito tempo Falha completamente o passo do Benco Como é que é Benco Portanto temos ali O que é que ele vai dizer O adversário tem mais jogadores No meio-campo do que nós Se não mudarmos nada Eles têm hipótese De manter a bola É verdade Deixem lá ver O 6 e o 3 Estão a jogar muito mal O 6 e o 3 Ou as defesas centrais A perder nota completamente A nossa equipa Está a castigá-los Ou seja Nós deveríamos aqui Não Ia para pôr Contra-ataque ligado Mas ele tem muita gente Na defesa Vamos lá ver aqui A nossa equipa Quem é que está a jogar mal O Sadowski Continua uma nódua O Abnoir A jogar muito bem A Almeida Também a complementar Muito bem ali Dar assistências Ao Abnoir Pierre Não estou a gostar Então Pierre O que é que se passa 7-3 O Siaimo Ludin 6-9 Não estou a gostar Do Siaimo Ludin Pessoal Precisamos de mais um gol Para tranquilizar a equipa 2-0 Ainda não me tranquiliza Lá vai Siaimo Ludin Chuta Contra a defesa Tanto tempo Tanto tempo Teve que me dar de pé Passa Tantai Tantai passa para Benko Benko o que é que vai fazer Passa para Siaimo Ludin Pode fazer um cruzamento curto Não, não está lá ninguém Cruza para trás Para a primeira cruz Chuta que grande defesa Ah, mandou-se em voo Que grande defesa Optar por fazer passos Na zona central Foi uma excelente escolha Principalmente para os nossos Atacantes Eu espero que sim Mas 2-0 Ainda não me tranquiliza Queremos mais golos Reparem uma coisa Fizemos dois golos 100% de eficácia Quero mais rematos O que é que se passa? Vamos fazer outra coisa aqui Vamos para os passos curtos A ver se conseguimos Ser mais eficazes Passo comprido do adversário Bola interceptada para Almeida Almeida pode mandar uma bomba Não, passa para Abnoar Abnoar fazer uma assistência Almeida, o mágico Passa para Sadoski Chuta, golo Três assistências do mágico Almeida A assistência do Sadoski Lá vai o adversário Tenta reagir Com um passo comprido Para o lado direito e esquerdo Bola interceptada Vai sofrer um contra-ataque Não sofre contra-ataque E vamos lá a equipa A equipa começa a jogar bem Siamo Ludin está estourado Vamos tirar o Siamo Ludin E vai entrar o Ekiard Ok Riscar aqui o lado direito Vamos lá ver o Pierre O Pierre está a jogar bem A equipa está a jogar bem Não estão gostando Os dois defesas centrais O Bari está a tirar dificuldades Mais o adversário Mais um passo curtinho Para quem? Papai Papai passa para bem Começo Passo comprido para Sadoski Que apanha para Abnoar Que falha completamente o passo Vamos lá a equipa Vamos lá Almeida a jogar muito bem 9-3 Três assistências Não marcou Mas está a fazer muitas assistências Vamos subir talvez mais aqui Um pouco o Almeida ou não? Vamos lá subir mais aqui Um pouco a xinho Grande jogo E entra Ekiard Nossa equipa está a jogar bem 3-0 E ainda é um resultado pobre Para mim Os nossos defesas centrais melhoraram Lá vai o DS Passa para Dalson Passa Falha Passa Tantai Passa rapidamente Passa Dalski Passa para Almeida Que falha completamente o passo Como é que é a equipa? Vamos lá Temos que refrescar mais quem? O Pierre está cansado Tantai Como é que está a jogar o Tantai pessoal? O número 22 O número 22 Está a jogar 7-6 O nosso defesas centrais Benko Está a jogar 6-9 O... Não consegui ver Lá vai o Tantai O que é que vai fazer o Tantai? Passa Curtinho para Ekiard Falha o passo Ekiard Como é que é Ekiard? O que vai fazer aqui? Estamos a fazer pressão alta Ok Lá vai o Cunningham Bola interceptada Vai sofrer contra-ataque? Não sofre contra-ataque Agora os últimos 30 minutos sim Vamos ligar o contra-ataque Fazer passos mistos Vou arriscar um pouco A ver se não sofremos contra-ataque E quem é que vai sair? Será o Pierre? O Pierre devia sair pessoal Temos ali os dois avançados Já marcaram um golo O Almeida está a jogar muito bem O Ekiard está fresco Lá vai o Tantai Faz um passo comprido para Pari Bari passa para Abnuar Pode fazer o atrico Por cima Bari Por Bari não Abnuar Mais um outro passo A Bari faz um passo comprido Para o Mágico O Mágico tenta pintar Chuta por cima O que é que se passa? O que é que se passa? O Mágico já fez 3 exercícios Falha o passo crúsculo Passa para Rápido Bari não Abnuar Abnuar para Sadoski Pode mandar uma bomba Passa para o Mágico O Mágico falha completamente o passo 10 minutos para o fim pessoal Vamos fazer aqui mais uma substituição ou não? Vai entrar o Klein Nos últimos 10 minutos E vai entrar aqui o Mussi A ver se a gente está mais eficácia aqui Estamos a refrescar completamente o meio-campo Como podem ver Tirámos o médio-direito O médio-esquerdo E o médio-centro Ou seja, a equipa está completamente fresca Vamos continuar aqui para correr mais Mais condição O cruzamento Ui que falhança Ui que falhança Ui que falhança Ui que falhança Sadoski Almeida Há trigo de assistências Há Diz o Leandro Maravilha Só fazer uma temporada com o líder Só fazer mais uma temporada Cruzamento Bola Aliviada Bem perdões Vamos agora aos últimos 3 minutos Fazer com passos longos E vamos Não, não é duro Vamos fazer aqui marcação homem-homem E vamos dar tudo por tudo Castigar a equipa ao máximo Falta 3 minutos A ver se consigo fazer um passo longo E a equipa não gostou A equipa não gostou Lá vai o Rojas O que é que vai fazer? Passa um passo cumprido Confortável hoje Talvez possa propor Os nossos melhores jogadores O mágico não marcou o golo Mas fez a trigo de assistências E acabou o jogo pessoal Mais uma vitória para nós Primeira no campeonato A equipa jogou muito bem Até que enfim Que arranjámos um guarda-redes Que joga bem Podem ver aqui o Sevarda 7.6 Melhorou mais um reflexo Concentração E jogo aéreo Que melhor jogando em campo Foi o Abnuar Que marcou dois golos Mesmo a nota Que o Almeida Espetacular O Almeida não marcou Mas voltou A ser decisivo Portanto Cinco estrelas Para a nossa equipa pessoal Quero agradecer aqui O apoio Ao Leandro Ao Diogo Ao Gustavo Ao Vítor Ao Bruno Ao Tomeco Ao Henrique Ao Diego Ao Nuno Ao Serafim Ao David Arantes Ao Vale Ao Diogo Nunes Ao Alexandre Ao Thiago Ao Adel Ao Flávio Ao Gui Ao Márcio E ao Mohamed Muito obrigado pessoal Aqui o vosso apoio Muito importante Atenção 10 rematos 4 a baliza 3 golos 75% de eficácia Ou seja Fomos eficazes Mas poucos rematos A baliza Temos que treinar Mais aqui A situação de finalização Ou seja De rápido De contra-ataque Aqui começamos muito bem Vamos ver aqui Quem é que está a jogar Antes de mais De ver o meu jogo Amanhã Aumentamos o jogo Vamos ver aqui Às 10 da manhã Para a Copa Vamos ver aqui Está a jogar o Ejavu Billis E o Barcelona É amigável O Ejavu Acho que já Dei apoio Nem sai Ok Vai aumentar aqui Um bocadinho a música E vamos lá E vamos lá ver O que é que diz Grande vitória A nossa preparação Detalhada no campo de treino Está a dar frutos Tivemos bastantes Mais rematos Pauel Sadowski Marcou um bom golo Abnuar Teve um bom desempenho E marcou 2 golos Espetacular A nossa equipa Jogou toda muito bem Bari teve aqui Umas dificuldades Ainda fez uns passos longos Mas com algumas dificuldades Almeida jogou muito bem Não marcou golo Mas Deu aqui Muitas assistências 3 assistências E com isto Vamos para o primeiro lugar Ainda é o primeiro jogo Ainda falta muitos jogos Vamos ver aqui Em líder Golos e de assistências Não está cá nada Mas de assistências Temos o Almeida Com 3 Ali que diz a Medina Ainda não foi atualizado E poderei Atualizar agora Vou fazer um bocadinho Magia pessoal Vamos ver aqui a magia E como podem ver Fizemos aqui uma magiazinha E já atualizou Ou seja Melhor marcador Em golos Começa o Abnuar E reparem que tem poucas estrelas Vou-vos mostrar aqui Vamos lá Abnuar Tem só 5 estrelas E está a ganhar uma nova posição Já estaria muito perto Se calhar dos 90% Mas Só está a ganhar uma posição Portanto Espetacular Aqui como podem ver Para o campeonato Tem um jogo Um homem do jogo Dois golos Portanto 5 estrelas aqui Temos o Abnuar também Com uma das melhores notas Almeida vem atrás dele Também com 9.2 E Almeida Com um líder De assistências O mágico Portanto Começamos muito bem Aqui a temporada No campeonato E ainda falta muitos jogos Jogos Amanhã teremos Um jogo para a taça Vamos ver Vai ser um jogo Quase equilibrado Não somos muito mais fortes Que ele E foi assim o jogo de hoje Pessoal Espero que tenham gostado Deixe o vosso like Não custa nada Subscrevam-se Partilhem o vídeo Liguem as notificações Para não perderem Jogo nenhum do campeonato Ou desta temporada Espero por vocês Até amanhã Obrigado por assistirem E Fui